E portanto se clicarmos nos pontinhos por baixo da casa, onde diz ferramentas, se fizermos scroll, onde diz publicitar tem centro criativo, portanto podem ir pelo gestor de negócios ou então facebook.com.br ads.com.br creativehub, vamos explorar o gestor de negócios e vão ver que isto vai se interligar com vários temas que temos abordado, nomeadamente com Creative Hub, mas com acesso a outros conteúdos e vamos ver como o gestor de negócios, como é que ele funciona. Qual é a diferença entre gestor de anúncios e gestor de negócios? Vimos o formulário e portanto já vimos aqui a estrutura, agora será então boas práticas de email marketing e aqui para a oposição podemos também dizer as más práticas, aquilo que não devemos fazer, não é? Reparem que aqui no meio temos o site, o blog, a loja online e a landing page, são os quatro tipos, chamemos-lhe de site que podem existir, de site e os seus familiares, não é?